Fala aí pessoal, sou o GGameplay, estamos aqui com mais um vídeo da série de Havishmon One World Bom, estamos aqui para continuar a nossa série, então vamos para o segundo vídeo Já peço você para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sino das notificações E também compartilhar esse vídeo com mais pessoas, beleza? Assim o YouTube recomenda cada vez mais o nosso canal, beleza? Então já estou aqui, vamos aqui carregar Carregar o nosso save, vamos continuar aqui E aqui está, dia 3 da primavera, então vamos continuar aqui Beleza, deixa eu colocar o mouse aqui para o lado E aqui estamos nós na nossa casa, né galera? Saindo aqui E nós ficamos de conversar com a garotinha, né? Vamos conversar com a garotinha aqui É a Samanta, o nome dela, né? Bom dia para você também, Samanta, muito bem Ingredientes Estou vendo aqui se eu entendo alguma coisa, né? Certo Falando aí na vila, né? Certo Falou alguma coisa ali, imobile, hein? Beleza Acho que é para vender, né? Acho que vender alguma coisa aí, eu acho Ok, então temos uma caixinha aqui Eu não irei vender isso aqui, cara, eu vou plantar, na verdade Certo Eu vou aqui, vamos plantar logo isso tudo aqui Olha o solo aqui, ó Espera aí, deixa eu pegar logo as três, né? Isso, pegar logo as três E aí sim, vou pegar as sementes Acho que é sementes de batata, é isso Pronto Mais três sementes aqui para nós Botão de ação aqui Show de bola Pessoal, nós vamos encontrar muito desses duendezinhos no dia das coisas, tá? Então eu vou dar um balãozinho aqui pela vila 7 a 6, são 10 ali da manhã Então nós vamos dar um balão aqui pela vila Então já tem uma cat scene aí, ó Tem uma cat scene Apresentando as coisas da vila Aí um, tipo um rancho ali Aqui desenho de um dog preso com um portão aberto, não sei Aí aparece a fadinha ali, né? Aqui vai ser um tutorial Aprendendo a cuidar dos animais Beleza, então Vamos lá, é o Braden, né? O Braden E o Elijah Ok, então ele vai aprender ali Cuidado dos animais Vamos lá, né? Beleza, vamos Tá, primeiro ele vai ensinar É, juntar essas coisas aqui Fertilizante, né? Então aperta o botão de ação Certo Agora o tutorial colocando comida Chega aqui perto Clique e já vai pro item, né? Não precisa abrir a bolsa exatamente pra pegar Cuidando do animalzinho agora Vamos lá Aqui é a vaquinha Nossa, a vaca é grande, hein, galera? Primeiramente fizemos um carinho ali na vaquinha Depois Usou a escova E agora eu acho que a gente vai Tirar o leite da vaca Exatamente, ó Botão de ação Pegamos o leite ali E agora é com a ovelha, né? Vamos ver a ovelhinha Aí Ó, a escovinha Aí, tiramos o lã da ovelhinha Muito bom A gente ganhou, né? Esses itens Perfeito Muito bom Tá Agora já aparece vários duendezinhos aqui, ó Vamos ver que nós ganhamos Três sementes De Tornip Algo assim Mais também Beleza Vamos seguir a pelo GPS, né? Opa Conhecemos aqui O animal dele Ué Certo Depois a gente vai lá, né? É Depois a gente vai lá Primeiramente vamos dar um balãozinho por aqui Tem várias construções Olha o coelhinho Chegou perto dele Dá pra fazer carinho, galera Aqui Outro rapaz aqui Esse aqui é o Jack Jack Essa ponte tá quebrada Provavelmente dê pra consertar, né? Vamos andando por aqui Tô seguindo ali pelo GPS, ok? Ali o mapinha no canto inferior direito Ó Tem mais gente aqui Também tem um duendezinho Um duendezinho roxo Quando chegar a gente vai plantar tudo isso, galera Conhecemos Ah, a Samanta novamente Beleza Beleza Ok Vamos voltando Segurando o Shift Ele somente anda Vamos por esse caminho aqui A gente não vai entrar ainda nessas construções Certo? Até porque eu quero plantar essas Quero plantar essas sementes, galera Ainda nessa Ainda nessa Nesse vídeo Ó Tem alguma coisa aí, galera Não sei se Não sei pra que que serve Não sei se é pra colocar Aquela pedra que a gente ganhou Vamos ver Deixa eu pegar ela aqui Deixa eu ver É, só Mas não é não Não aconteceu nada Ganhamos mais sementes Ó Quanto mais ganhar, melhor, né? Laranja Orange Ó uns bolotas Vamos colocar essas bolotas Aqui Temos uma raposinha também Quando eu testei esse game, galera Eu pensei que Pensei que essa Raposa iria atacar a gente Tem mais sementes Mais sementes Temos uma casinha bem Que a gente não vai conseguir Entrar nela Pra cá tem mais Tem mais lugares Porém aqui Tem outra ponte quebrada Que a gente vai ver Como é que conserta isso aí Tem outra garota Aqui É a Judite Um colapso Ela falou ali 4G Ah Ela tá ensinando como Como reconstruir a ponte Né? É Deixa eu falar com ela aqui De novo Acho que quando a gente Trouxer os itens A gente entrega pra ela E já era Ok Ok Vamos voltando lá Na fazenda agora Eu acho que Eu já peguei Ó Tem outra coisa aqui De coleta Mochon Voltando aqui Tem mais lugares É grande o mapa Muito grande Ó Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Parece cogumelo Né? Isso E dá pra pegar Das árvores Também Maçã Maçãs Outra Bolota Agora sim A gente vai por aqui Outro duendezinho Aqui Margarida Ah Que pena Mano Não dá pra passar Por aqui A gente tem que ter A picareta Nossa Eu vim até aqui Mano Pra nada Então a gente tem que voltar Tudo isso aqui E tá cansando já Deixa eu já conversar com ele aqui É o Friendly Man Ok Opa Que é o Elijah Nós chegamos aqui Na nossa fazenda Novamente Vamos plantar Vamos plantar O que a gente pegou Né galera Vamos Sem demora Vamos aproveitar Ficou de noite já Né? 5 e 10 Sempre prestando atenção Na energia Também Do Do personagem Vamos voltar aqui Que tem que fazer Outro Pronto Tá Vamos plantar Pode ser Cara Eu acho que eu não reguei Isso hein Eu acho que eu não reguei Quer dizer Tem umas coisas aqui Que eu tô plantando Galera Eu nem Eu nem parei Pra ver Se vai servir Tipo A estação Entendeu Cara Eu não Eu não sei A gente tem que comer Alguma coisa Vamos regalar Isso aqui Presta atenção Ali no coraçãozinho Tá só com um ali Volta Ah O fertilizante Dá pra Eu tenho um Ó O coraçãozinho Ali Então Vou tentar Comer aqui Uma maçã Eu acho Que é isso É Aí ele come Tá vendo Ó Eu acho Que dá pra Comer isso também Comer mais um Eu acho Que já Dá pra Terminar Acabou a água Poço E Vamos ver Se dá Tempo a gente Plantar Se dá Tempo a gente Plantar Essas aqui Nossa Tem muito Dessas Tem Tem que Arrumar Picareta Pra Tirar Essas pedras Do meio Cara Acabou Acabou já Água Sério Prontinho Eu acho Que Se dá Tempo a gente Plantar Mais aqui Tem Muita Mas plantar Melhor Porque Porque Dá mais Dinheiro Pra nós Então Vamos aproveitar Aqui Já Já Regou Aí Beleza Prontinho Prontinho Vamos dormir Aqui Só entrar Aqui No No Celeiro Aqui Pra vocês Verem Muito bonito Celeiro Tá Grande Galera Tem Tem Uma Parte De Câmera Cês Tão Vendo Ó Nessa Aqui Fica Mais Assim Né Uma Visão Mais E Essa Fica Um Pouco Mais Em Pezinha Deixar Nessa Então Vamos Aqui Pra Casa Beleza Vamos Dar Uma Olhada Aqui No Só Dar Uma Olhadinha Aqui É Provavelmente Quando a gente For Coletar Ali Aqui Vai Aqui A gente Vai Liberar Alguns Itens A mais Então Vamos Salvar Aqui Salvando Beleza Salve Completo Volta Ele Vai Dormir Então Pessoal Esse Foi O Vídeo Tá Bom Mais Um Vídeo Da Série De Havishmon One World Espero Que Vocês Tenham Gostado Beleza deus até o próximo vídeo tchau tchau e fui